Aaaaaaaah! Seu João! Seu João! Onde é cobra?! Uhuu! Uhuu! Nandinho, o milho acabou. Vai-te embora comprar mais. Onde bixiga? Eu vou arrumar milho uma hora dessa, homi? Na casa do seu Raimundo tem. Vai lá que ele te ajeita. Tá bom. Roçante de mim! Vem, maio! Uma hora dessa? No meio do mato, o cucumato sozinha por aí? Por que, Tixeu? Eu não quero morrer agora. Homem, deixa que você beija-te que ele não vai morrer não. Você vai pegar o milho e volta. Tá bom. Eu não ia nem por uma tchola de ouro. Dois mil anos depois. Vem logo, homem. Deixa de lerdeza. Pera aí, homem. Eu tô carregando o peso da bixiga, milho, que sou a peste. Desnecessário. Tanto milho desse jeito. Pai, por que você pegou a luz? A lanterna morreu. Vamos ter que ir no escuro mesmo. Ai, ai. Eu tenho medo de escuro. Cadê você de mim? Cadê você de mim? Cadê você de mim? Cadê você? Ai, eu tô aqui. Para! Cadê vocês? Ai, armaria, armaria. Ai, alguma coisa me pegou! Tem calma, homem. Sou eu. Vou mandar ajuda que tá escuro. Para de gritar! Ai, ai, ai. Eu não consigo. Roya, tem um matagal bem grande ali na frente. Vamos passar correndo por ele. Corre! Corre! Homem, nós acaba o macho da peste. Vamos chegar em casa vivo. Eu não posso morrer agora. Eu ainda nem fui pra Fernanda de Noronha. Se tu continuar berrando, ai a gente vai morrer mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não vou mais gritar. Sangue de cristei pudei que parece que essa estrada não tem fim. Vai assustar o cão, diabo. O que foi agora? O de mim? Pegou na minha piroca. Eu tô nervoso. Eu já tô vendo o barraco de nós lá na frente. Ei, vocês ouviram isso? Veio de dentro do mato. Armaria, vamos se trocar aqui dentro que deve ser um bicho. Calma de mim. Não é nada. Fui eu. O que bexiga é aquilo ali no meio do mato? É o diabo! Corre! Olha o lago no meio! Fudão, fudão, fudão! Uma das saídas! E aí? Jackson, o que bexiga tu tá fazendo aqui? Cagando hoje. De vontade de cagar eu vim cagar no meio do mato. Feliz São João, cambada! Agora sim, ainda vai comer milha adoidado. Aproveitei pra me juntar nessa bagaceira. Nunca mais que eu vou atrás de mim no meio do mato. Nem eu. Eu fiquei sabendo que vocês três gritaram igual uma bicha louca. Mentira, eu fui muito corajoso. Quem apagou a luz do candinheiro? OLH A COBRA! E aí